Passa aí, Muca. Não, pode passar. Não é de boa, não. Cara, passa sim, velho. Pode passar, mano. Vai hidratar, Muca. Por favor, passa. Passa aí. Mas é de boa mesmo? É manteiga, manteiga de cacau, velho. Não vai ficar vermelhão? Mano, é manteiga de cacau. Vai ficar um pouquinho, não é muito. Aí, ó. Viu como tá suave? Passa mais um pouquinho. Nem fez diferença. Na parte de cima também. Que engraçado, mano. Boa, Muca. Ajudou, Annyx. Tá sensacional! Deixa aqui, peraí. Faz um pouquinho aqui. Deixa eu ajudar um pouquinho. Não, não, para. Tá bom, já. Só um pouquinho, mano. É pra arrumar bonitinho. Ah, agora tá bom. Você tá bom muito, para. Mano, calma aí. Bora. Não, não é em cima. É assim, ó. Obrigado pela manteiga de cacau. De nada. Isso aí é pro nosso programa ficar... Agora tá ótimo. Melhorou? Tá ótimo. Agora tá bem hidratado, não tá, Annyx? Agora tá hidratado. Tá bom? Tá bem bom. Beleza, então. Tá zoado? Mano, que risada engraçada. A sua, né? Eu tô segura. Não, não. Não, mano. Salta isso aí. Não, por quê? Eu tô... Passou, passou. Não. Bom, vamos voltar ao assunto. Ele tá bonito. Vamos voltar ao assunto. Olha esse beijo. Tá parecendo o Coringa do Batman. Mano, eu vou passar um papel, tia Zó. Não, não, não. Tá ótimo, tá ótimo. Continua. Não, tá de boa. Não, tá mais ressecada. A gente tava falando, a gente tava falando do bagulho mó sério, velho. É, nós tava falando da treta lá, meu. Então, e aí, por quê, galera? Tipo, como surgiu essa história? Tavam comparando muito você e ela? Como começou isso? O que aconteceu? Quando eu lancei a música Poxa Crush, né, viralizou, né, Felipe Neto reagiu. Ah, detalhe, antes do Felipe Neto reagir, ela também fez uma música Poxa Crush. Ah, eu vi do Brocha, não é? É, só que ela fez Poxa Crush porque você é brocha. Mas ela fez antes ou depois de você? Depois de mim. E aí, eu fiquei meio puta, tá ligado? Só que eu não falei nada. Eu fiquei brava, assim. Mas beleza. Também, tipo, nem a pessoa, tá ligado? É a produção, é o empresário também, não é o artista. Às vezes chega a letra da música. Exatamente, ó, você vai cantar isso aqui, entendeu? Aí a pessoa, né? Enfim. Aí, passou isso aí. E, meu, ela fez um boné lá, foi lá, os empresários, produção dela, escrito Poxa Crush. Caralho, mano. Aí eu já fiquei puta, entendeu? Porque, pô, meu, fui eu que coloquei o bagulho ali, tá ligado? Aham. Aí, passou isso, aí eu fui fazer um vídeo reagindo. Ah, fui fazer um vídeo reagindo o Felipe Neto, ele me reagindo. E aí, teve uma parte que ele fala da MC Mirella, ele tinha falado dela. Aí eu coloquei, tipo, a mão na língua, assim, pra falar que nojo. Aí, ela mandou esse recado aí pra mim. Mas, sabe, tipo, eu nem liguei. Eu fiquei chateada, assim, mas passou. Você não acha que, tipo... Treta boba. É, então. Eu acho que, talvez, vocês eram muito novas e, de repente... Quantos anos tem a Mirella? Deve ter sua idade. 22, 23. 24, no máximo. Eu acho que ela tem 23. É, é isso. São muito super novas. São super novas. São 18, as duas, por aí, né? Sim. E acho que, na época, talvez, se você tivesse... Se você tivesse sabido aproveitar... Isso... O que aconteceu? O que aconteceu? Nada. Nada. Eu não posso olhar pra essa TV. Eu tô rachando, mano. Eu não sei esse corte, mas eu não posso olhar pra você ter. Desculpa, continua. Eu não posso olhar pra você ter. Desculpa, não. Isso é. Rachei. Eu vou tomar uma água aqui, acabando, vou olhar na TV, não. Então, eu acho que, tipo... Talvez você podia ter hypado ela usando poxa crush. Você tivesse conversado com ela, sei lá. Dava pra você ter até hypado, se vocês tivessem trocado uma ideia. Sim. Você hypava ela, te hypava, sei lá. Mas acabou que, tipo... Cada uma levou pro coração uma coisa. Aí, vocês eram novas também. Passou, passou. Mas depois, eu comecei a ouvir as músicas dela, sabe? Eu curti umas músicas dela lá. Teve um dia lá que eu postei nos stories dançando. Ela até chegou a responder. Ah, então vocês trocaram ideia depois. É, a gente começou a trocar ideia. Entendeu? Acho que também não tem por que ficar nessa briga, sabe? Vocês se seguem hoje no Instagram? Sim, a gente se segue. Ah, vocês podiam fazer uma collab agora, né? Que já passou. Tá meio que resolvido. Sim, lógico que tá resolvido. Já vi ela pessoalmente. Aquele dia mesmo que a gente foi viajar lá com a Maisy, lá pra Floripa. Ela tava junto, lembra? Nossa, ela... Ah, porque ela foi cantar lá. Foi, mas ela foi lá com a gente. Ela tava na nossa van. Tchau. Tchau.